Ruma ao Hopin Bay Park, Hopin Bay Park, daqui a pouco a gente está chegando ao Hopin Bay Park, lá na frente está o Glenn, nosso convidado aí, vamos mostrar para vocês como que é esse parque aquático mais top de Manaus. Até mais, até breve. Oi gente, tudo bem com vocês? Pega a minha aqui atrás. É tchau filha. Tchau. Tali a Thalia, Glenn, DJ Vegas, minha esposa Marta, está aqui a Gabriele, só não vou me mostrar porque eu estou filmando, né? Conhecendo o que Glenn? Conhecendo o Hopin Bay Park. Conhecendo o Hopin Bay Park. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Leandro Vena, estou aqui no maior parque da região norte aqui de Manaus. E eu vou mostrar um pouquinho desse parque para vocês, que vocês possam acompanhar aí. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, não se esqueça de comentar aí o local que você quer que a gente filme aqui em Manaus. E é isso aí, não se esqueça de dar o like e é isso aí, vamos que vamos que o negócio está calor pra caramba. Conhecer um pouquinho desse parque aqui que está top, 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 top. Valeu, galera! Como você pode ver aí, essa parte bacana é do parque. É uma parte da Ilha dos Piratinhas. É uma parte bem bacana aqui do parque. Tem aquela parte ali que é a piscina, né? E do lado temos uma quadra. Aquela parte em verde já há previsões de fazer exatamente uma piscina com ondas. Vai ficar da hora. Tem a previsão aí pra um mês de julho, se eu não me engano. E outra piscina pra adultos, imagino eu ali, show de bola. São várias piscinas. Aí você me pergunta onde fica situado esse Opi Bem Parque. É o maior parque aquático aqui da região norte do Brasil. Fica exatamente aqui no Tarumã. Depois eu vou estar deixando a descrição aí pra vocês conhecerem, pra vocês se localizarem. Vou estar deixando todas as inscrições aí pra vocês estarem nesse local. Eu parei por aqui exatamente pra mostrar pra vocês uma parte que tá sendo ainda construída. Que vai ser a parte do hotel. Show de bola também. Ali logo à frente, como vocês podem ver aí, ó. É justamente a parte do estacionamento. Onde tem bastante gente, tem bastante visitante hoje. Vou dar mais uma viradinha aqui pra vocês estarem olhando aqui, ó. Tá ainda em construção essa parte. Olha só. Aquela ali é a entrada. Aqui temos uma piscina que simula aí os rios. O movimento dos rios, ó. Bem top mesmo. Essa outra parte aqui, ó. É a parte do tobogã. Show de bola. E tem mais ali à frente, aonde vai ser o playground que estão construindo ainda. É um parque que começou recentemente e tem tudo pra dar certo. E é show de bola. Incrível tá por aqui. Pra você que não conhece, eu vou estar deixando na descrição do vídeo aqui. Pra vocês darem uma conhecida aqui. E é isso aí. Deixo as imagens aí com vocês. Pra vocês estarem conferindo. É isso aí pra você que é inscrito no canal. Um grande abraço. Pra você que não é inscrito, se inscreva aí. Comente, compartilhe com o seu amigo. E é isso aí. Um grande abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. Fico por aqui. Com as imagens aéreas aí do OpenBank Park. Que tá show de bola. Agora eu não sou besta. Vamos aproveitar, galera. E até a próxima. Valeu, galera. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto